Onde o peito é parte de emoção Esqueci do meu olho pra você voltar Permaneço sem amor, sem um luz Meu ar, meu chão é você Mesmo quando feste os olhos Posso te ver Eu vou morar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os sorrisos do meu chão eu tento te explicar Nos meus braços é o meu lugar Onde a bola de estrelas, minha solidão A perna forte o peito é mais que minha emoção Esqueci do meu olho pra você voltar Depois do seu amor, sem luz Senhor Onde a bola de estrelas, minha solidão